Não Parece que tá podre Tá não Tá podre não, só tá sujo Vai lá, minha amor Calma aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, cegou não. Aqui no final. Não rasgou, cortou. Tentar fazer linha reta aqui, ó. E se eu for fazer rápido, então, aí é que corta a meia. Opa, que rasgou. O que que tá acontecendo? Quando o papel fica longe do dedo aqui. Meu amor. Oi, meu amor. Oi. Você tá gravando? Tô gravando um vídeo mostrando a faca. Tá bom, mas... Quer aparecer no vídeo? Não. Cacenta, aqui é o meu amor.